Oi gente, eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco e sejam bem-vindos ao Virou Festa. E hoje vamos sufocar das substituições de apresentadores na Globo. Pois é, Lelê, porque Luciano Huck, gente, teve seu substituto definido para o comando do Domingão. E a gente tem muita coisa pra comentar, gente, porque o negócio é meio absurdo. Mas antes disso, um recadinho do nosso querido patrocinador. Bom, a gente já falou com vocês na semana passada sobre o Digio, o Banco Digital do Bradesco, mas não custa nada dar uma reforçada. Até porque é sempre bom compartilhar com vocês um serviço que é a solução pro bolso de tanta gente como a antecipação do saque aniversário FGTS. É verdade, Xandeco. Então vamos direto ao ponto. Você tá cansado de ver tanta conta acumulada ou tá precisando de um dinheirinho extra pra resolver alguma coisa nesse finalzinho de ano? Ó, o Digio pode te ajudar. Isso mesmo, Titi. Com antecipação do saque aniversário FGTS, você pode receber até 10 anos de um benefício que já é seu e salvar o seu bolso com uma taxa bem curtinha, a partir de 1,29% ao mês. E você ainda recebe toda essa grana em até um dia útil e nem precisa se preocupar com boleto, mensalidade e muito menos com a temida análise de crédito. Afinal, até quem tá negativado pode antecipar com o Digio. Que beleza, né, gente? Então agora vocês já sabem. Quer uma solução rápida e fácil pra sair das dívidas? Escaneia o QR Code que tá aqui na tela, chama o Digio no WhatsApp e receba essa grana que já é sua. Aproveita, minha gente. E valeu, Digio, por nos apoiar tanto aqui no ViroFesta. E agora sim, bora descascar esse abacaxi. Partiu. Bom, a gente sabe que na televisão, né, as produções precisam estar sempre preparadas para imprevistos, né? Se falta alguém, alguma coisa, o programa tem que ir ao ar de qualquer maneira, né? Exatamente. Por exemplo, no Mais Você, sempre que a Ana Maria Braga fica doentinha, sai de férias, vai fazer uma viagem pro Havaí, de repente, né? Aparecem lá no programa No Mais Você o Fabrício Bataglini e a Thalita Moretti. Apesar do público sempre preferir que esteja a Tati Machado, mas na maioria das vezes é a Thalita Moretti, né? É que a Tati é mais carismática, né, gente? A Tati é mais legal, né? Sabe o que eu descobri também esses dias? Que o Fabrício, gente, ele fica no Mais Você. Por exemplo, ele não vai substituir a Ana Maria, mas ele tá sempre lá. Que se acontece alguma coisa com a Ana Maria no ar, ele já tá lá pronto pra entrar no lugar dela e assumir o programa. Então realmente ele é o dublê da Ana Maria Braga, né? É porque o Mais Você é um perigo, né? É verdade. A Ana Maria já engasgou provando receitas. Exatamente. Vai que dá um peripaque na Ana Maria, ele já aponta lá, entendeu? Se ele não tá fazendo uma matéria externa que ele entra ao vivo no próprio Mais Você, né, de algum lugar, algum ponto ali de São Paulo, ele está no estúdio aguardando a vez de dar ruim, né? A vez de dar ruim em alguma coisa pra ele entrar. Então ele realmente é o subjúcio. A Thalita não vem daí, né? Porque ela fica no Rio. Exatamente. Bom, a mesma coisa acontece também quando alguém sai de vez de algum programa, né? Geralmente já tem ali um substituto natural elegido, escolhido. Como, por exemplo, né, a gente, lembrando aqui da cabeça, Fátima Renardes saiu do Jornal Nacional, Patrícia Poeta a substituiu. Quando a Fátima saiu do encontro, Patrícia Poeta a substituiu. Quando a Fátima disse que iria no Teleton em 2023, quebrou o pé e no lugar Patrícia Poeta a substituiu. Com isso a gente tem que pensar com compaixão a Patrícia Poeta, né, gente? Porque que vida é essa? E a saúde mental dela como é que fica, né? Você pensar que você realmente é o banco de reserva de uma pessoa tão importante quanto a Fátima Bernardes, né? E aí sempre que a Fátima falta, é a Patrícia que tem que ir. E o que mais a Fátima faz na vida é faltar. Então a Patrícia tem que viver por ela e pela Fátima. É uma grande sacanagem isso aqui. Como é que tá a Patrícia? Com burnout agora, entendeu? Então a gente tem que ver pelos outros lá também. Pensar nas pessoas com paixão, reciprocidade. Ok, dia a gente vai ver a Patrícia Poeta no canal da Fátima no YouTube. Substituindo, é. Canal da Fátima. Quem é que tá no vídeo? A Patrícia. Por quê? A Fátima faltou, não pôde vir. Teve que tirar o siso. Bom, outro exemplo disso na Globo foi lá em meados de 2021, quando o Faustão, que já tava meio que com um pezinho pra fora da Globo, com as ideias de voltar pra Band, né? Ele precisou se ausentar do Domingão por conta de uma infecção urinária que ele teve e acabou sendo substituído pelo Thiago Leifert. Exatamente. A pedido do próprio Falcão, eu ia falar. Faustão, né? A pedido do próprio Faltão, que faltou, né? O Thiago Leifert foi lá e, consequentemente, em seguida, já assumiu o programa. Porque a Globo meio que pediu pro Faustão não ir mais, não é verdade? Porque senão ele ia ter que ficar cumprindo ali mais seis meses de contrato. E assim que esse contrato acabasse, imediatamente ele assumiu o programa dele na Band, que já tava sendo meio que produzido ali, né? As escondidas. Então ele ia sair da Globo num dia e no outro e estrear na Band, o que a Globo não queria. Porque eles estariam promovendo o Faustão esse tempo todo. Pra que quando ele entrasse na Band, ele tivesse ali aquecido ainda, né? Em alta. E foi assim que a Globo acabou com a carreira do Faustão. Porque eles tirando o Faustão do ar. Quando o Faustão estreou seis meses depois na Band, ninguém mais nem lembrava de Faustão. Pois é. Não é verdade? Mas enfim, quando ele saiu assim, né? Sumariamente do Domingão, quem entrou no lugar dele foi Thiago Leifert. Eu usei sumariamente porque eu aprendi ontem essa palavra assistindo Vale Tudo. A Désia Reutemann falou. Ela adora essa frase, essa palavra. Aí a gente vai aprender o significado e tudo, entendeu? Então eu vou usar, vou achar meu vocabulário rico aqui. Meu vocabulário Reutemann. E aí o Thiago Leifert entrou e ficou até que o Luciano, né? Assumiu o programa. Sim, o Luciano que também já tava meio que encaminhado pra assumir o Domingão. Exatamente, exatamente. Aí acho que não quiseram gastar o Luciano. O Faustão indicou o Thiago Leifert e aconteceu tudo que a gente lembra da época, né? Exato. Bom, mas é justamente sobre essa substituição ainda que a gente tem fofocas hoje, né? Sim. Recentemente saíram notícias de que o Luciano Huck, que é o atual apresentador do Domingão, como a gente falou, renovou seu contrato com a Globo. Que, a princípio, o que tava em vigência, terminaria no final de 2025, mas já foi renovado até o final de 2028. Exatamente. Isso com isso, a gente percebe que a Globo realmente, ela quer Luciano Huck ali, né, gente? E acho que é até uma maneira da Globo ter uma certa segurança pro Luciano não largar tudo pra se candidatar a presidente nas próximas eleições presidenciais. Porque ele faz isso, né? Eu vou, não vou, eu vou, eu não vou. É, eu acho que a questão não é nem isso mais, a questão é ele fazer campanha sempre. Porque parece que ele tá sempre fazendo campanha pra ser presidente do país, qualquer que seja a atração do programa, qualquer que seja a viagem que ele faz, qualquer que seja o posto do programa, ele tá sempre fazendo uma campanha pra ser o novo presidente do país. Exatamente. Entendeu? E acho que a Globo vendo aquilo, fala assim, meu Deus do céu, se a gente não renovar isso aqui, amor, a gente pede esse rabato. Bom, e mesmo com essa confirmação, essa garantia, né, depois dessa renovação do contrato acabou rodando por aí também quem é o substituto do Luciano, caso alguma coisa venha a acontecer com ele, como aconteceu com o Faustão e a chamada do Tiago Leifert, né? Exatamente. Mas o problema é que esse substituto aqui do Luciano, gente, eu não sei. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas tem gente que já não gostou e chora, entendeu? Agora, se você tá gostando da fofoca, não esqueça de clicar no like. Clica aí no dedão que tá pra cima. E se acabou de chegar aqui no Provestre, aproveita esse momento pra se inscrever no canal, já aciona também a sinetinha, porque aí toda vez que a gente subir um vídeo novinho aqui pra você, ó, você já recebe uma deliciosa notificação do seu telefone, aí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem a popozoba, clicar e se divertir. E agora, bora continuar com o buchicho? Bom, segundo informações do colunista Guilherme Beraldo, o escolhido para substituir Luciano Huck, no caso de uma ausência, é Tadeu Schmidt. Pois é, gente, Tadeuzão pode assumir o Domingão, que é a mesma história se repetindo, gente, porque no caso do Faustão, quem assumiu foi o Titi, né? O meu xará, o Tiago Leif, que era quem? O apresentador do BBB. Tadeu é quem? O apresentador do BBB. Pois é. Então, assim, quem tá no BBB, na verdade, tem um futuro no Domingão, garantido. É que eu acho que é uma coisa também, como é sazonal, o BBB, né? Não fica repetindo muito a pessoa. Daí vira o Domingão do Tadeuzão, o do Schmidtizão. E agora? Acho que fica Domingão com o Tadeu. Ou nem bota nome agora, sabe? Porque senão também fica toda hora, assim, Domingão do Faustão. Aí Faustão foi embora, ficou a mula. Agora o Luciano não, ok? Aí o Luciano pica a mula também, sabe? Não vai botar nome de outro? Não bota, não bota. É por isso que mudou o nome, que antes era Domingão do Faustão. O Faustão era dono do Domingão. Agora é Domingão com o Hulk. É, e é assim, né? Domingão, com cores quentes, laranja, vermelho, com o Hulk quase na transparência ali, né? Quase se misturando ao fundo azul. Eu sempre reparei isso. E podiam reduzir ainda mais, porque eu acho que a gente tem que pensar no nome do programa que é deles, entendeu? Que no caso de uma ausência, o Luciano faz alguma coisa, não pode apresentar, vai lá o Tadeu, né? Exatamente. É Domingão com o Tadeu de Mets. Exatamente. E ia ser engraçado ver ele interagindo ali com a Dona Déia. É estranho de imaginar, né? Eu acho que não ficaria bom. Não, né? Eu arrisco dizer que não ficaria. Eu adoro o Tadeu. Mas eu acho que teria que passar por uma reformulação o programa, pra receber o Tadeu de forma confortável. Seria difícil pra ele ir pro público também, e pra Dona Déia. Ele é jornalistazão, assim. É, ele não é tão solto assim, né? Como o Luciano Hulk. Acabou ficando também. Quando ele entrou no Domingão, eu não achava ele tão soltinho como ele tá agora. Mas vocês não acham estranho, gente, pensar o Tadeu assumindo o Domingão do jeito que tá agora? Eu acho que teria que fazer igual foi o com o Luciano Hulk, quando entrou no lugar do Faustão. Dá um tempinho. E aí, quando voltar com o apresentador novo, né, titular no caso, vem o programa já com uma certa reformulação, né? Mas no caso do Tadeu é assim, se o Luciano faltar, ele é o Thiago Leifert do Luciano mesmo. Ele vai lá ter que fazer do mesmo jeito. Sim, não é que o programa vai virar dele. Ele vai ser o step enquanto trocam o pneu, né? Exato. Bom, sobre isso, ainda segundo informações do Beraldo, né, o nome do Marcos Mion teria sido cogitado pra ser esse step do Luciano Hulk, mas a Globo acabou descartando. Mas eu acho que é um problema. Primeiro que o Marcos Mion não tá num bom momento, né? Tá todo mundo meio que enjoadinho de Marcos Mion. Esse ano foi bem complicado pra ele também, que nem a gente falou. Muitas críticas sobre a apresentação dele no Criança Esperança, que eu nem acho que ele que foi ruim. Eu acho que o Criança Esperança ser metade gravado, metade ao vivo, e essas partes, né, se entrelaçando durante a transmissão do programa, deixou dois Marcos Mion apresentando o programa, né? O gravado e o ao vivo, e ele se perdendo entre si, né? Acho que também tem esse lance que acabou polemizando aí do filme dele, que a gente também fofocou aqui, né, que tá recebendo um processo de plágio e tal. E daí, gente, sábado no Caldeirão, domingo no Domingão, o Marcos Mion também fica meio over, né? É, ficaria saturado demais do que já tá, né? Eu acho, eu acho. Acho que foi uma boa escolha, a descartação, né? Sim. Bom, e daí sobre isso de Tadeu ser o substituto reserva do Luciano, o que vem também é a questão do próprio Tadeu, né? Sim. Apesar dele não ter ali um programa fixo dele na grade, né, em época de BBB ele tem que estar disponível praticamente todos os dias pro programa, né? Quase todo dia é ao vivo e se acontece alguma coisa tem que entrar ao vivo excepcionalmente também, né? E também há informações sobre o reserva do Tadeu. Um tempo atrás, chegou a rodar por aí que tava meio que previsto uma saída do Tadeu do BBB a partir de 2026. E na mesma fofoca tava dizendo que Marcos Mion tava meio que encaminhado pro cargo, né? E a gente até chegou a falar disso aqui no Virou Fazer também. A gente fala muito Marcos Mion aqui, né, gente? Tempo que dá uma maneirada, acho, pra 2025. Tome nota disso, Lelê. O que vocês acham? Mas assim, chegou a falar, né, que poderia ser o Marcos Mion, enfim, ser a grande oportunidade do Marcos Mion assumir o BBB. Porque na verdade, quando contrataram ele, a esperança de que ele ia ser realmente o apresentador do BBB, porque na Record ele tava apresentando na Fazenda, né, gente? Mas tem aquela coisa também, a Globo não querer que o programa fique parecido com a Fazenda. Ninguém quer parecer a Fazenda, né? Vamos combinar que ninguém quer nem ter uma vaga lembrança de semelhança com a Fazenda. E trazer o apresentador da Fazenda num dia, pra no outro ele tá apresentando o BBB, talvez fosse ali, né, talvez a Globo enxergou isso como um declinar na imagem do BBB. Mas aí se passa algum tempo, ele é à frente do Caldeirão, né? A imagem dele já é outra agora, com outros problemas, novos problemas. Mas aí seria a chance dele entrar pro BBB com mais cara até de personalidade global do que de ex-Record, né? Acho que agora não seria um problema, né? Tava encosturado nessa fofoca o negócio que a Xuxa poderia ganhar um programa no Sábado da Tarde, isso, né, permitiria o Mion ir, mas até então foi só fofoca, né? Exatamente. E daí agora chegou a rodar isso também, de que o Mion poderia ser o estepe do Tadeu no BBB, mas na verdade, por enquanto, ainda segundo a coluna do Beraldo, ele não vai dar as caras no Big Brother, né? Segundo a coluna, né, no caso de uma substituição de emergência do Tadeu no BBB, quem assume o comando do programa é Ana Clara Lima. Justíssimo também, né, gente? Porque Ana Clara é ex-BBB, ela conhece aquele programa como ninguém, né? Todos esses últimos anos, depois que ela saiu do BBB, ela ficou prestando serviços de apresentadora para o BBB, mas não diretamente pro BBB, e sim pros programetes, né, sobressalentes de BBB, né? Dentro da própria Globo, mas também no Multishow, no Globoplay, né, com as entrevistas com o Eliminado, inclusive, gente, me desculpe os outros, mas a única pessoa que sabia entrevistar uma pessoa que acabou de sair do BBB era Ana Clara. As melhores entrevistas eram com Ana Clara, me desculpe todos os outros. E aí agora ela assumiu o Estrela da Casa, que é praticamente um BBB musical. Pelo menos esse ano foi assim, a gente até espera que no que vem ele seja menos semelhante com o BBB e seja mais um talent show mesmo, né, gente? Um reality show musical. E a Ana Clara tá com tudo na ponta da língua, né, gente? Ela tem a faca, o queijo e o talento maravilhoso, porque a gente sempre falou aqui, a Ana Clara é uma baita apresentadora, me desculpe a Adriana Galisteu, mas a Ana Clara é bem melhor que a senhora. E a gente acha que ela poderia assumir o BBB. E ela tem o público também, né? Que quando começou a rodar, que o Thiago Leifert ia sair, já tinha rolado aquele... Ah, é a Ana Clara, é a Ana Clara. Daí veio o Tadeu. Aí, um tempo atrás, quando começou a rodar isso de que o Tadeu tava já com uma data de vencimento, Ah, é a Ana Clara, é a Ana Clara, é a Clara. E não vai ser. Agora, pelo menos ela vai ficar do stepzinho assim, né? Um dia o Tadeu não poder ir, teve um dia que ele não pôde ir por causa de enchente, lembra? Pois é. Que acabaram fazendo virtual, uma coisa assim. É, que daí ele fez de outra sede da Globo, né? Botaram um fundo verde lá, e botaram o fundo do BBB no fundo verde. Ficou parecendo que ele tava lá, mas não tava. Ele tava no meio de um alagamento no Jardim Botânico, né? Se caso não desse pra fazer isso, agora vai ser, segundo as informações, Ana Clara, né? Bom, e você deve estar se perguntando, né? Tá, mas Luciano tem substituto, Tadeu tem substituto. E o Marcos Mion, como fica nessa história, né? Numa ausência do Marcos Mion? Se ele não for trabalhar, o que acontece? Quem substituta? Ninguém, gente. Ninguém, porque pelo previsto, tem um ano de caldeirão gravado com antecedência. Por isso que o programa não dá certo. A gente tá gravando um monte de coisa com antecedência, que daí quando vai pro ar não tá dando certo, mas já tem um monte de coisa gravada. A Zig Zag Arena se afundou assim. Tinha uma temporada inteira gravada antes de estrear. O que aconteceu? Passaram três, quatro, cinco programas, ficou perdendo, foi pra quarto lugar. Perdeu até pra Band, que tava passando o Fórmula 1. Fernando Gentil foi demitido, o programa foi arrancado do ar. Porque os outros episódios nem disponibilizaram no Globoplay, disponibilizaram. Entendeu? E o caldeirão é assim. Se o Marcos Mion ficar doente agora, deve ter uns três meses de programa que já tá gravado com antecedência pra ir ao ar. Ninguém nem percebe. Ele não vai trabalhar naquela semana, volta na outra, não precisa ninguém substituir. E se num problemão ali, ele tiver que tirar uma grande licença e todos os programas irem ao ar, pode passar filme, pode passar qualquer coisa. É, é esse horário, gente. Qualquer coisa vai pra lá. Tá muito bom, né? Só o simples assim da Angélica que realmente não deu uma emplacada. Mas os outros todos eram certos. Mas agora conta pra gente. Vocês gostaram de ver... Aliás, vocês gostariam, né, de ver o Domingão apresentado pelo Tadeu e o BBB apresentado pela Ana Clara? Vocês acham que esse troca-troca vale a pena? Vocês acham que poderia até ser de repente assim, ó... Podia ser até de forma fixa, hein? Conta pra gente nos comentários. E quando vou fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag. Não tem substituto, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração! Isso aí. E ó, amanhã tem vídeo novo no canal do Titi, hein? Sim, nossa, gente. Inclusive, o vídeo de amanhã, a turma do lencinho já pode ir com a caixa de lencinho, entendeu? Porque amanhã, às 18 horas, gente, nós vamos abrir os presentes de Natal que vocês mandaram pra gente, no recebido do mês de presentes de Natal. E tinha muito presente de Natal, galera! Muito presente! Vocês lotaram a nossa casa, botei tudo embaixo da árvore, chorei. Foi uma loucura! É muito presente, um mais especial que o outro, entendeu? E não esqueça que a partir de quinta-feira, dia 12 de dezembro, começa a entrar lá no meu canal pessoal a nossa saga em Nova York em pleno mês de dezembro, em clima de Natal, com decoração de Natal, com tudo de Natal. Nova York, gente! Tipo, esqueceram de mim dois, é nós, esquecidos em Nova York, entendeu? Mostrando tudo pra vocês. É a partir dessa quinta-feira, às 18 horas. Mas amanhã, teremos nós lá abrindo todos os presentes que vocês mandaram. O link do meu canal pessoal tá na descrição. Pô, enquanto amanhã não chega, fica aqui com a gente, faça uma maratona, virou festa, com mais vídeos e fofoga. Exatamente! Não desgruda mais de nós! Tchum! 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 Obrigado.